O programa de hoje tá um negócio assim, olha, eu tô com medo de pegar fogo nesses estúdios, perigoso do sofá não aparecer hoje, ele vai fazer remoto, entendeu? Então, corre o risco dos estúdios não pegar fogo hoje, né, gente? Mas o programa tá demais, tem... Eu diria que ele tá bem eclético, tá assim, como sempre, apesar de ter dois grandes políticos, mas são dois políticos de vertentes bem diferenciadas, assim, vamos dizer. Eu vou logo anunciar porque eu tô com medo, eu tô reticente, assim, porque eu tô com medo, gente. O que será que vai acontecer aqui? Sabe por quê? Já tomei processo por causa de um deles. Imagina, quem será que vai pagar se tiver processo hoje? É o Tutinho ou eu? Tutinha, né? Olha, gente, vamos chamar a primeira convidada aqui que vai sentar do meu ladinho. Ela é uma das mulheres mais lindas, talentosas que eu conheço. Ela é uma artista de mão cheia, ela pinta, ela canta, ela aborda e ela também entende muitíssimo de política. E ela também trabalha com política, enfim, ela é pau pra toda obra. Vem pra cá, Leonor Aquila! Que linda, gente, olha esse corpo! Oi, maravilhosa! Prazer estar aqui com você. Prazer meu, meu amor. Prazer, prazer meu, viu? Obrigada pelo convite. Chico! Oi, vida! Chico, ainda vou dar uns tiros com você, viu, Chico? Meu Deus, vou arrumar tempo, prometo. Você sabe que o sonho dele é sentar aqui, né? É! Pois vai realizar hoje, Chico. Vai realizar o sonho hoje aqui de sentar. Agora, o meu próximo convidado. Ele é deputado federal e ele ajuda muita gente. É polêmico também, não é polêmico, Leonora? Eu acho bem polêmico, mas justo. É? Polêmico, mas justo. Ó, Leonora é crítica se ela tá falando isso, entendeu? Então, eu vou acreditar no que Leonora tá falando. Polêmico é justo. Gusto, vem pra cá, Celso Rosomano! Uhul! Olha, me dá um medo. Você viu? Agora sim, viu? Viu, Pata? Essa é da boa época, minha, no Aqui e Agora, né? Essa é da época do Aqui e Agora. Então, essa trilha a gente escolhe pra cada um. A trilha que cada um vai entrar. Ah, então, mas esse negócio dá um negocinho assim, né? Porque quando ele aparecia com essa musiquinha, já era treta, né? Eu acompanho, falei pra isso. Alguém ia se lascar. Alguém ia se dar bem, alguém ia se lascar. E agora, diretor, já posso chamar o convidado remoto? Posso? Gente, ó, e aí vai ficar com a gente um bom tempo aqui também, porque eu já disse que ele vai ficar até o final. Ele que não levanta daquela cadeira lá, não. Será que ele tá em Brasília? Onde será que ele tá, gente? Cajuru, cadê você? Meu Deus do céu! Tá lá o Cajuru! Misericórdia! Cajuru! Olha pra lá, olha pra lá! Cajuru, ela tá escondendo, ela tá escondendo, Cajuru! Tá escondendo de você, Cajuru! Minha linda, estonteante, maravilha, Tônia Fontenelle, que é a cria, consenso, com os poucos homens da televisão que o Cajuru não brigou. Mas o que acontece é que você é meu amigo, você não consegue brigar comigo porque você é meu amigo, então a gente não vai brigar nunca. Graças a Deus! Mas eu fiquei achando que o Cajuru não vê porque tinha briga e treta com o Celso, será? Eu já imaginei mil coisas. Ô Cajuru, o que aconteceu que você não tá aqui nesse sofá, Cajuru? Ah, eu tô com a minha saúde, né, por ser diabético, né, a hipoglicemia, ou seja, a baixa glicemia, então tô ficando mais quieto. Agora, francamente, a minha produção tá aqui. Ninguém da minha produção falou que era para ir até a sua entrevista em São Paulo, porque mesmo não estando bem de saúde, por você, eu iria, ainda mais tendo esses convidados aí. Iria com o maior prazer. Olha isso. Já fui na Jovem Pan, já fui na Jovem Pan no Direto ao Ponto com Augusto Nunes, que foi a maior audiência da história do programa. A audiência minha superou, inclusive, a do presidente Bolsonaro. E eu fui aí. Então, ninguém falou pra mim, Cajuru tem que ir em São Paulo. Se tivesse, eu iria. Tá vendo? Pra que que serve assessor? Pra atrapalhar a vida da gente. Por isso que eu não tenho. Tem uma assessora aqui, hein? Por isso que eu não tenho. Não fala mal de assessor, não. Não, mas aqui o papo é reto, ela já libera tudo. E quem ela assessora, eu já vou direto também. Então, entendeu? Mas eu não gosto de assessor, gente. É verdade. Acessor de imprensa, assessor e essa... Olha, só atrapalha. Eu tô chateada. Cajuru, só não vou pedir pra você demitir isso, porque já é perto de Natal. Se não, eu ia pedir. Ô, turma do Cajuru, eu tô muito chateada. Ai, que coisa. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Falar em estar chateada. Eu fiquei... Eu achei estranho aquele negócio de você divulgar a sua conversa com o presidente. Não se faz isso, divulgar a conversa. Explique o que houve. Não, não se faz isso, não. Minha cara amiga... Cajuru, se você divulgar as nossas conversas, trocas de amor eterno, Cajuru, eu vou ficar chateada com você? Claro, né? Os nudes que eu lhe mando, Cajuru. Você vai divulgar os nudes que eu lhe mando? Não, né, Cajuru? Você, como a paixão do meu amigo e meu irmão, Marcos Paulo, você sabe que eu não faço isso de forma alguma. O caso do presidente foi muito claro. Eu coloquei o meu sigilo telefônico à disposição e o presidente sabe. No fundo, no fundo, ele sabe. Tanto é que ele não teve coragem de colocar o sigilo telefônico dele. Eu liguei para o presidente e pedi autorização para colocar uma gravação que era importante para ele e para o Senado, porque até então ele estava colocando o Senado todinho na mesma bala de que a CPI seria revanchista contra ele. E eu falei com o presidente, quem ouviu a gravação, quem não ouviu ouça de novo, eu falei várias vezes para ele. Presidente, por favor, diga publicamente que eu telefonei para o senhor, que eu não quero uma CPI revanchista, eu quero uma CPI que amplia tudo e investigue tudo. E tem muitos outros senadores que pensam como eu, presidente. Então, não ficou bem para o senhor falar isso e tal. Aí ele continuou conversando comigo numa boa, só pegar a gravação, dizer, estamos alinhados, Cajuru. Falei, não, a CPI vai ter que ouvir tudo, vai ter que denunciar tudo e tal. Portanto, eu liguei para ele. Se ele falasse assim para mim, Cajuru, não coloque, eu não colocaria. Quando eu falei, presidente, eu estou colocando no ar, tirando apenas a parte em que o senhor chamou o Senado de canalhada e que vai para a porrada com o senador Randolph Rodrigues. Essa parte não é boa nem para o senhor, nem para o Senado, eu estou tirando. Eu, como eleitora, eu discordo de você. Eu acho que tem muito canalha no Senado, sim, Cajuru, você me desculpa. Tem muito canalha no Senado e a gente ia limpar esse Senado. Não, mas nesse caso, eu concordo com você. Claro que tem no Senado, tem na Câmara, tem toda a classe política. Sim. Agora, nesse caso, nesse caso específico da CPI, o presidente errou porque ele generalizou. Foi quando eu pedi a ele, não generalize, presidente. Aí eu falei, presidente, eu vou tirar só essa parte. Ele virou e falou assim, Cajuru, pode fazer o que você quiser. Se ele falasse assim, Cajuru, não coloque isso, não faça isso, é claro que eu não ia fazer. Então, para mim, isso é um caso superado, já morreu, eu não tenho nenhuma mágoa do presidente, apenas achei que ele errou, ele devia falar a verdade de nossa conversa e pronto, acabou. Eu jamais coloco uma gravação sem autorização da pessoa. Não farei isso nem com o maior inimigo meu. Agora, eu falei publicamente na tribuna do Senado, dia 1º de fevereiro, que eu, a partir dali, iria gravar todas as conversas com políticos, porque político fala uma coisa para você no telefone e três dias depois faz diferente. Então, comigo não, comigo tem que falar e cumprir. Eu concordo que o que tem que falar tem que cumprir, mas eu também ia adorar ver uma pancadaria entre o presidente e o Andolfo Rodrigues. Você não ia não, Celso? Olha, eu vou te falar, eu estou no Congresso desde 1995, eu não tenho inimigos. Pelo menos declarados, né, Celso? Pelo menos que eu saiba, porque eu faço da política uma forma de ajudar as pessoas. Então, eu não tenho dificuldades com absolutamente ninguém. Acho que, não sei o Cajuru, mas eu acho que o Senado e a Câmara são o espelho da sociedade. Então, se a gente tem gente boa na sociedade, a gente tem boa no plenário do Congresso Nacional. Se a gente tem gente ruim na sociedade, a gente tem gente ruim também no plenário do Congresso Nacional. Concordo, mas é a minoria, né, que é bom. Eu acho que ali, na sua grande maioria, é gente ruim. Pois é. Precisa separar o joio do trigo. Agora, para fazer isso daí, só a população consegue através do voto, né, Cajuru? A população vive num regime de ignorância que não consegue discernir e separar o joio do trigo. O que você acha disso, Cajuru? Leonora, pode... Fala, Cajuru. Pode falar, Leonora. Leonora, só. Eu só queria assinar embaixo do que Antônio Foschneri falou. Quando a gente joga a bola para o povo, a coisa complica demais. Porque, imagina, o Brasil é uma ilha de letrados no mar de analfabetos. Como é que você fala para o povo de Senado, de ministro? Não sabe, não sabe nem o que é um vereador. As pessoas, infelizmente, não sabem, né? Eu trabalho no gabinete do vereador também, Miranda. Eu sou coordenadora de gabinete. Eu recebo cada pedido lá que eu falo. Amor, você não sabe nem o que pedir para um vereador. Imagina se for falar de Senado, de... Agora, aqui tem gente que é pau-mandado e que deveria ter mais imparcialidade ou ser mais justo, como você é justo. E eu já disse isso aqui. É fato, não é? Precisava até mesmo. O que o Cajuru ia falar? O Cajuru ia... Não sei. O que você ia falar, Cajuru? Do que a gente estava falando? Eu detesto fazer remoto. Eu estou chateada disso com a sua equipe, Cajuru. Ah, Fê Maria. Conte, Cajuru, o que você ia falar? A gente estava falando da Câmara e do Alexandre. Ah, eu pergunto o que você acha. Eu, na minha opinião, acho que a grande maioria tem que pegar e tirar fora ali. Porque é de uma responsabilidade absurda. Um deputado, um senador é uma entidade, gente. E aí você vê aquele bando de gente fazendo aquele monte de serviço que a gente está vendo aí direto, porque hoje as pessoas estão muito voltadas para a política. Quantas vezes eu votei errado votar por votar? Eu falei em outro programa aqui, Leonora, que eu virava para um amigo meu e falava assim, você vai votar em quem para o deputado? Ah, no céu, sul somando. É legal, é. Ah, legal. Já cansei de fazer isso, meu Deus. Quem não? Quem nunca, né? Isso é de uma loucura tão grande, porque aí depois reflete no nosso bolso, na nossa geladeira, no nosso plano de saúde, na nossa casa, na educação do Brasil. E as pessoas continuam fazendo isso. Então não dá, Celso, para jogar responsabilidade para o povo. Você é um cara que mexe muito com o povo. Na verdade, eu não nem estou jogando a responsabilidade. Eu estou dizendo que para que a gente faça uma mudança de verdade, a gente precisa do voto. Agora, isso que vocês colocaram é muito claro. Você precisa olhar para quem você está votando, procurar levantar a vida dessa pessoa, ter noção de que essa pessoa vai realmente ajudar, qual é o compromisso que ela tem, qual é a ideologia que essa pessoa tem, para que você possa colocá-la lá. Isso é importante. Por outro lado... Você vê, veja, o meu voto, o voto do Cajuru, são votos de opinião. Nós temos uma coisa em comum, eu e ele. Quem vota na gente, não vota na gente porque nós temos cabos eleitorais, nós temos estruturas espalhadas pelo Estado para votarem na gente. Vota porque é um voto de opinião, um voto certo. Então, vota aquele que sabe o que quer, sabe em quem vai votar e vota decidido. Estou certo, Cajuru? Cajuru? Certíssimo. Certíssimo, Celso. Nessa linha sua, meu amigo, e na linha da Leonora, eu só coloco algo, Antônia, que às vezes o político não tem coragem de falar isso, porque vai ficar mal com o eleitorado. Para mim, quando o Celso coloca separar o joio do trigo, vem a responsabilidade do eleitor. O eleitor precisa parar de falar que ele é vítima. Não, ele é cúmplice. Concordo. Porque ele escolheu mal, ele votou mal, então ele é cúmplice. Ele não é vítima. Isso aí tem que acabar com essa história. Concordo. Essa é a realidade. Concorda comigo? Concordo. Eu concordo. E o pior eleitor ainda é aquele que também não quer se envolver, né? Porque quando você tenta esclarecer, ah, não quero saber política, detesto política, depois fica choramingando. Exatamente. Então, nessa hora, tem que realmente pegar essa pessoa pelo clarinho e falar, senta, que eu quero te falar umas coisas. E tentar esclarecer essas pessoas. É um trabalho de formiguinha, e ardo, que até cansa. É. Mas é necessário, né? É. Agora, Celso e Cajuru, a gente tem uma imprensa aí que hoje a gente não sabe mais o que a gente está lendo, se é verdade, se procede, se não procede. Então, eu imagino a dificuldade também do povo, daquele que procura saber melhor, né? Porque aí, por exemplo, se alguém pegar, eu peguei algumas matérias, algumas chamadas a respeito de Celso Russomano, aí uma delas é aqui, ó. Acusado de falsa acusação no patrulha do consumidor. Aí, a justiça manda checar a assinatura de Russomano em calote milionário. Aí, agora você vai explicar isso. Mas, se você não tivesse aqui para explicar, e nem todo mundo vai ver esse programa, infelizmente, você é tomado por isso aqui. Ah, eu não vou votar no Russomano. Ele deu um calote milionário. Você entende? E assim com o Cajuru, e assim com todos os políticos, a gente não sabe o que é certo e o que é errado. Agora, né? Tem uns que comprovam, que fazem coisas bizarras, né? Eu sou muito voltado para o Senado, porque eu acho que o poder do Senado é algo assim, da Câmara também. Mas a Câmara são 500 e tantos deputados, aquela queda de braço, aquela coisa. E a gente vê pessoas com poder muito grande dentro do Senado, pessoas completamente despreparadas, gente vagabunda mesmo, essa é a palavra. Entendeu, Celso? Voltando para você, quando você lê que você deu um calote milionário, entendeu? E que a Justiça bloqueou todos os seus bens, bloqueou tudo. Como é que... Como é que eu vejo isso? Como é que você vê isso? Bom, primeiro quem pediu era um contrato de locação do restaurante chamado Bar do Alemão, lá de Brasília, do qual eu sou... Era sócio. E a minha assinatura foi falsificada no contrato. E eu é que questionei a falsificação. Então, a imprensa, né? Que é quem fez a matéria, fez com o intuito de desmoralizar o Celso Russomano. Mas que estava questionando e dizendo, olha, a assinatura não é minha, ela é falsificada, fui eu. O que aconteceu foi feito perícia e foi verificado que a assinatura não era minha, era falsificada. Agora, eu te pergunto, quem deu a primeira notícia, deu a segunda? Não dá. Não dá. Não dá. Entendeu? Porque se alguém faz uma assinatura minha e eu estou vendo que a assinatura não é minha, eu tenho a obrigação de fazer a denúncia. Ah, ele esqueceu, o jornalista esqueceu de dizer que eu fiz a denúncia? Não, não é que esqueceu. É que o momento em que isso foi feito era o momento de eleição, eu candidato a prefeito na cidade de São Paulo. Então, a intenção de uma parte da imprensa, eu não posso generalizar, a gente tem muito colega bom, sério, honesto, a jovem faz um trabalho seríssimo. Sim, sim. Eu falo isso para o Tutinha, que o Tutinha é meu amigo há 40 anos. Então, tem gente que fala da maneira correta e é sério no que está fazendo e tem gente que não é. Então, a intenção naquele momento era desmoralizar o Celso Russomano. Então, dizer, olha, calote milionário, por quê? Porque era um contrato de locação que estava sendo discutido na justiça. Se não fosse pago, ele seria um calote milionário. Então, não existiu o calote milionário enquanto não tem uma decisão transitada de julgado. A decisão foi de que a assinatura era falsa e o que aconteceu? A outra parte retirou o processo. Agora, alguém falou disso? Agora, a gente tirou o processo, mas seu nome ficou, Léo. Exatamente. Alguém falou disso? Então, olha aí, o Cajuru também já foi vítima de várias acusações infundadas. E é assim que se faz política. Essa é a política baixa, a política sem ética nenhuma. E eu não respondo nesse nível. Eu faço política com ética. E as pessoas que acreditam nessa política com ética, séria, decente, me dão o seu voto ao longo de todos esses anos. Veja que eu tenho mandato desde 1995. Acho que o Cajuru está pedindo para falar. Cajuru quer falar. E tenho mandado desde 1995. Me reelejo ao deputado federal constantemente com uma das maiores votações do Brasil. E está claro que tem gente que confia em mim. Agora, infelizmente, a gente passa por isso. O Cajuru já passou por coisa pior até, né, Cajuru? Eu vivi um momento em que a minha esposa foi violentada. Em que minha rádio foi caçada. Isso que eu entendo que é pior, porque caçar uma concessão é pior, né? É pior do que o que eu vivi. É. Mas o que eu queria dizer, com toda a clareza aqui, Antônia, Leonora, todo o público aqui, Deus, saúde para todos. Nessa fala do Celso, é o seguinte. Celso, você sabe, Russomano, que o sujeito para falar o que eu vou falar aqui, ele tem que ter muita coragem e não pode ter medo da imprensa. Eu não tenho. Eu estou cagando para a imprensa. Se a TV A está contra mim porque eu falei isso, aquilo, se a TV B e a TV C, eu não estou nem aí. Eu falei o que o meu coração quer. E o que eu quero falar, Antônia, é o seguinte. O que o Celso passou, todo homem de comunicação com fama nacional, com prestígio nacional, com aceitação do que ele fez e faz na televisão, como é o meu caso no esporte, no jornalismo e como é o caso do Celso, nós temos um adversário enorme. Qual é? É o próprio colega nosso de imprensa. Esse é o problema. A maioria da imprensa não aceita ver a gente na vida pública, com prestígio, com votação expressiva. A imprensa não gosta da gente porque ela tem inveja. E, para terminar, a inveja é o único sentimento que ninguém confessa. O sujeito confessa traição, confessa tudo. Inveja, não. Então, é isso que Celso e eu sofremos. Inveja da nossa própria classe. É verdade. Verdade. É verdade. Tem muito colega que começou comigo lá atrás, jornalista, que não cresceu no jornalismo e que, às vezes, quer crescer em cima do seu nome. Porque você cresceu, então, agora eu vou publicar uma matéria, vou fazer, estampar uma matéria contra o Celso Russomano. E isso já aconteceu outras vezes comigo. Na minha primeira eleição para prefeito em São Paulo, disseram, viu, Cajulo, você que é do Estado de Goiás, senador pelo Estado de Goiás, disseram que eu tinha uma relação com o Cachoeira, né? O Calinhos Cachoeira, que era... É o dono do Metrópole. É. Cuidava do jogo do bicho, eu nem sei se ainda ele tem essa relação. Não, não, não. É Luiz Estevam, dono do Metrópole. Eu estou trocando. É o Calinhos Cachoeira. Bom, e aí eu falei para o repórter, isso numa sexta-feira, antes do debate na Bandeirantes, do último debate, né? Eu estava em primeiro lugar nas pesquisas, olha que absurdo. Eu estava em primeiro lugar nas pesquisas, aí o jornalista me liga, do Correio Brasiliense, em Brasília, e diz assim para mim, olha, eu queria uma entrevista. Eu falei, estou à disposição. Me fala qual é a tua relação com o Calinhos Cachoeira, o dono do jogo do bicho em Goiás. Eu falei, nenhuma, não conheço ele. Nunca conversei com ele por telefone, não tenho nem ideia. Conheço ele porque tem aí uma CPI, né, que está apurando todas as falcatruas que ele faz. Ele falou, não, não. Eu tenho aqui um relatório da Polícia Federal que diz que você recebeu 4 milhões de reais. 2 milhões estão numa conta, estão numa caixa, da caixa econômica em São Paulo, e 2 milhões o senhor mandou para o México. Eu falei, bom, eu vou fazer uma pergunta. Se alguém me deu 4 milhões de reais, eu tenho que ter dado alguma coisa em troca. Ninguém sai por aí distribuindo 4 milhões de reais para uma pessoa. Então, a primeira pergunta é o que eu teria recebido em troca, porque nem conheço essa pessoa. Ele falou, não, eu não quero saber. Eu falei, olha, a única coisa que eu posso falar para você é o seguinte, meu sigilo bancário, meu sigilo telefônico, meu sigilo financeiro está à disposição sua e de qualquer jornalista do Brasil. Não, não tenho nada para esconder, minha vida é transparente. Antônio, olha só o absurdo. No dia seguinte, todos os veículos de comunicação do Brasil replicaram a notícia. Celso Russomano, envolvido com o Carlinhos Cachoeira, recebe 4 milhões de reais, etc. Bom, sabe o que aconteceu com a minha eleição aqui em São Paulo? Eu caí de 30 pontos percentuais para 23 da noite para o dia. O cara acabou com sua vida. Entendeu? Bom, o que o Celso faz? Sai correndo, vai à Brasília, vai ao Senado, na CPI do Cachoeira, conversei com o Vital do Remo, que era o presidente da CPI, eu preciso ter acesso a esse documento, que documento é esse? Se é um documento da Polícia Federal, um relatório da Polícia Federal, eu preciso ter acesso. Aí, eu posso te dar acesso, mas onde está o documento? Eu não sei onde está o documento, mas acesso a todos os documentos da CPI, eu não consigo. Mas eu preciso vasculhar para encontrar esse documento. Bom, ele, aí não posso. Aí eu fui na Justiça, consegui o mandato de segurança para ter acesso à documentação. Aí copiei, gastei 17 mil reais para copiar um monte de documento, uma perua, uma van cheia de papel. Meu Deus! Aí tive que trazer tudo para São Paulo, cheguei em São Paulo, falei, como é que nós vamos olhar tudo isso? Nem toda equipe minha de campanha conseguia ler tudo que tinha lá. Vamos digitalizar. Digitalizei todos os documentos. Que loucura! Não achei nada, nenhum relatório que falasse de mim. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos procurar pelo número do relatório, relatório 169 da Polícia Federal. Aí achamos o relatório. Não tinha uma palavra a meu respeito. Gente, mas de onde tiraram isso? era uma mentira. O jornalista que fez a matéria sumiu do Brasil, sumiu do Brasil, foi para o exterior, ninguém encontrava mais ele. Eu na Justiça, tentando interpelar o jornal, a eleição acabou, perdi a eleição. Coisa mandada, tá na cara. Coisa mandada. Coisa mandada. Coisa mandada de eleição. Que horror. Então, para vocês terem uma ideia a que ponto chega. Aí você me pergunta, Celso, e como é que tá esse processo? Tá até hoje no Superior Tribunal de Justiça. Isso foi em 2012. Até hoje, eu não consegui, na Justiça, que o Correio Brasiliense, né, venha a público para dizer, ao menos, nós erramos. não existia o relatório, era falso. Até a Polícia Federal disse, não existe o relatório, ele é falso. E o documento era falso e foi publicado o documento no jornal. Mas agora, como é que corrige uma coisa dessa? É um assassinato de reputação, né? Só a Justiça pode corrigir. Só a Justiça pode corrigir. Então, isso é um absurdo. E aí, sucessivamente, nas eleições para prefeito, inventam coisas a meu respeito. Veio esse assunto de novo. Veio tudo de novo. Eu invento coisas a meu respeito que não são verdadeiras para induzir a população a dizer, não vota no Celso. Só que eu não faço esse tipo de coisa. Eu não faço esses ataques aos meus adversários. Eu não invento coisa que não é verdadeira. Eu não entro na vida particular deles. Porque eu acho que isso é o tipo da política sem ética. E eu sou ético no que eu faço. Então, quer saber? Foi até melhor. Cajuru, foi até melhor. Sabe por quê? Hoje, ser executivo, administrativo, administrar uma cidade ou um Estado é uma dor de cabeça que não tem tamanho. E ainda você sai dessa administração cheia de processos nas costas porque as pessoas que estão embaixo de você fizeram coisas erradas. E quem vai responder é o administrador. Então, é melhor eu ficar parlamentar, né, Cajuru? A gente pode fiscalizar, a gente pode denunciar, a gente pode mostrar o que está errado, a gente pode construir uma legislação decente para a população e não vai ser mais vítima desse tipo de ataque baixo, né, para a democracia do nosso país. E nem por isso vai deixar de fazer o bem que você sempre fez. Claro, sempre. De construir sua história. É isso aí. Agora, é um limbo, né? É um limbo. E aí o povo fica no meio disso. O que é certo, o que é errado. Cajuru, você votou a favor contra o André Mendonça no STF? Eu pensei muito, Antônia, durante esse tempo que o indicado do presidente Bolsonaro, André Mendonça, sofreu, né, porque isso nunca aconteceu. Quatro meses para uma simples sabatina e uma votação no plenário. Então, por esse ângulo, eu o defendi. no dia da sabatina eu falei diretamente olho no olho para ele. Agora, infelizmente, para mim, ele se mostrou muito alinhado ao presidente Bolsonaro. Nada a ver com essa bobagem evangélico. Isso não tem nada a ver. É católico. Crença não define quem deve ser ministro, pelo amor de Deus. E algo estranho era a realidade de que evangélico no Supremo Tribunal Federal só teve em 1956. Que bobagem, que tolice. Eu o defendi nesses pontos, mas sobre o voto eu entendo que ele aceitou, tanto que ele quer conversar comigo agora já definido como ministro no gabinete do senador Álvaro Dias. Ele compreendeu o meu voto contra por achar ele alinhado ao presidente e porque eu estou em um projeto de lei com o senador Lazia Martins onde nós mudamos a escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal não mais seria exclusivamente pelo presidente da república e sim por um comitê ético de juristas de todo o Brasil. O tempo de mandato seria de 10 anos e não para a vida inteira vitalício e a idade mínima o limite de 55 anos. então por coerência eu não poderia votar a favor dele indicado exclusivamente monocraticamente pelo o presidente mas nada contra ele ele sofreu muito ele foi muito injustiçado. Eu particularmente acho 10 anos uma vida entra o ministro lá com um jeito torto de ver as coisas e fica 10 anos é uma vida é para toda a vida então é algo assim inconcebível gente são umas leis umas coisas assim que a gente não consegue isso é histórico no Brasil né isso é loucura a indicação para o Supremo Tribunal Federal sempre foi feita por indicação do presidente sabatinada no Senado como foi feito agora recentemente com André Mendonça que foi sabatinado no Senado mas é é histórico né e aí teríamos que como o Cajuru bem falou tem que mudar a constituição para que isso seja feito de outra forma em muitos países do mundo né não só o mandato de ministros do Supremo mas também de promotores de justiça de procuradores de justiça eles têm mandato né começa tem um meio começo e um fim e pode às vezes ser renovado mas não pode ser para a vida toda como nós né parlamentares somos submetidos a cada quatro anos né ao crivo da população ora você foi um bom político não foi um bom político aí a população pode tirar e colocar você e deveria ser da mesma forma e acho que no Senado né isso é falso Senado também tinha que ser de quatro em quatro anos aí você é legal aí você fez o que você prometeu eu acho eu acho oito anos muito eu acho que oito anos eu acho que oito anos o Senado é oito anos para que você possa dar segurança jurídica porque o Senado tem alguns aspectos que a Câmara não tem eu não vejo nada contra o mandato de oito anos até porque os senadores têm algumas atividades como por exemplo sabatinar o Ministro do Supremo e eu acredito que o Senador precisa ter algum tempo maior para poder entender o processo né de todas as sabatinas porque não é só a sabatina do Ministro do Supremo de todos os presidentes das agências dos diretores das agências reguladoras tem várias atividades que o Senador tem é a sabatina dos é dos diplomatas dos embaixadores para os países que eles vão tudo isso é feito dos ministros do Superior Tribunal de Justiça então o Senado tem algumas atribuições que precisa experiência e essa experiência se faz ao longo de oito anos por isso que eu concordo com o mandato ô Cajuru não é Cajuru não o que que foi Cajuru você é pé de valsa também Cajuru eu estou lembrando do nosso beijo na boca aqui em Brasília Cajuru enquanto você não trocar a foto de Adriane Galisteu que está no seu negócio pela minha a gente não entendeu eu já tirei não tem conversa não tem conversa já tirou já tirou uma coisa já tirei uma pergunta rápida essa essa beleza universal que está aí no programa no som no áudio ela é comprometida Carolina é o metro e noventa de altura Cajuru acho que você não segura não é muito é uma top modo internacional está comprometida Carolina menina olha o senador ela não respondeu a gente está esperando a resposta dela a quietinha ali e a mãe lá no sertão fala quem cala consente Cajuru estou achando que vai dar mete Cajuru estou achando que vai dar mete ela merece poema se teu sonho for maior que ti o pior que você deixou é a menina vermelha Cajuru ele está fazendo um poema Cels para a menina desculpa faz o poema faz o poema Cajuru Carolina se teu sonho for maior que ti alonga tuas asas esgarça os teus medos amplia o teu mundo e parta em busca da estrela voa alto voa longe voa livre voa Carol só esqueceu de dizer só esqueceu de dizer que a estrela é o Cajuru parta em busca da sua estrela parta em busca de sua estrela estou com você Cajuru você está vendo que eu estou te defendendo eu vou ser madrinha deste casamento eu vou ser madrinha deste casamento se Carolina estiver namorando o namorado dela vai me xingar tanto Cajuru você se é quieto você fica quieto ninguém conseguiu tirar isso dela até agora tal não está ela só rir está enrolando eu não sei o que está acontecendo tem algo estranho no ar Cajuru eu acho que vai dar jeito olha ele não perde uma né Celso suspense olha outra música de suspense e o Cajuru está aguardando ainda o Cajuru não desiste viu não desiste meu amigo mas é um jogador né é um jogador esse Cajuru olha eu vou te contar uma coisa a sua briga com a Pabllo Vital o que houve afinal de contas é política essa briga você sabe que eu e a Pabllo a gente tem alguma divergência política mas é saudável é uma divergência que diz respeito à democracia ela tem todo direito de pensar o que ela acha na vida politicamente muito mais jovem que eu e eu tenho todo o direito de expor o que eu penso mas não foi uma briga política porque não houve briga ah então mais uma mentira da imprensa mais uma mentira da imprensa e você sabe como é que tudo começou Celso como claro que a gente está aqui no campo do artista né e tal mas olha o Celso acabou de contar um relato que destruiu uma campanha um sonho uma história né não destruiu a história dele porque ele ele é um cara firme no que ele faz há muitos anos consolidado mas comigo e com a Pabllo a gente não se fala você sabe né e foi por causa de uma fake news eu dei uma entrevista e o cara pergunta assim pra mim mas a Pabllo Vittar canta mal não canta o cara falou isso pra mim olha a minha resposta quem me dera cantar mal como a Pabllo Vittar foi o contrário foi o contrário não foi pra alguma pessoa inteligente exatamente isso deu um pano pra manga porque aí editaram de uma maneira que começaram a falar que eu falei que ela canta mal aí os fãs dela 10 milhões de seguidores me detonando me atacando me destruindo me cancelando foi uma semana que eu até chorei é poucas coisas me abalam nesse sentido mas eu até chorei porque fui tão atacada então eu sei o que é ser linchada virtualmente não é fácil mas superei ai eu sou uma vez por mês eu tô acostumada toda vez toda vez que eu tenho oportunidade eu mando esse recado pra Pabllo pra ela rever inclusive procurar o vídeo completo pra ela ver que eu ao contrário a defendi disse quem me dera cantar mal como ela ou seja ela canta é bem foi isso que eu quis dizer mas ninguém conseguiu compreender Pabllo veja aí o que a Leonora falou entendeu eu acho que que vocês artistas tem que serem unidas né vocês que tem ainda a gente vive numa sociedade hipócrita né ainda tem um mundo contra vocês então eu acho que né eu sou a favor da da amizade de apaziguar apesar de de pensarem o contrário ao meu respeito porque esse meu jeito nordestino é de ser entendeu Celso eu não tô do lugar de onde eu vim não dá pra tampar o sol com a peneira eu sou muito forte já que eu sou conciliador na televisão e que eu sempre termino o meu programa dizendo estando bom pra ambas as partes eu me proponho a tentar conciliar aqui aqui e agora isso é uma matéria maravilhosa isso é uma matéria era pra ser uma bobagem isso era pra pras duas olhar e falar assim ah tá e ri da situação mas com 10 milhões de seguidores dela e mais os meus envolvidos 1 milhão e 700 mil envolvidos nessa história virou um desastre na minha vida e aí ela a Pabllo me deixou de me seguir no Instagram porque ela foi forçada a isso pela equipe pelos fãs que começaram a falar não você não pode seguir a Léo ela falou que você canta mal ela falou aí pra abafar o caso entendeu mas olha deixa eu aproveitar a sua audiência pra reforçar pra Pabllo de que eu amo você sigo você curto você não deixou de seguir não deixei não faria isso gosto da sua voz pra caramba acho que você tem um agudo invejável uma voz deliciosa amo você falando amo aquele sotaque maravilhoso é tudo fake news não acredita e olha com maquiagem ou sem maquiagem que rosto é aquele gente é uma coisa de louco é linda uma boca dá pra de morder é não é linda demais Cajuru cadê você vamos falar de Petrobras o que você falou da Petrobras que os lucros cadê Cajuru os lucros exorbitantes da Petrobras são frutos de exploração do povo brasileiro foi isso foi porque Antônia não dá pra aceitar o governo Bolsonaro dizer que não pode interferir no aumento abismal do combustível no Brasil e principalmente dizer que a Petrobras não pode fazer nada porque ela vai quebrar quebrar como? eu provei com números o presidenciável Ciro Gomes também fez o mesmo em que mostramos que a Petrobras obteve um lucro líquido do ano passado pra cá de 133 bilhões 133 bilhões de lucro líquido o que significa cinco vezes mais o lucro obtido lucro líquido dos quatro maiores bancos do Brasil Itaú Santander Bradesco e Banco do Brasil esses quatro juntos somados lucraram nesse mesmo ano em comparação a Petrobras o valor de 83 milhões portanto é algo revoltante e o governo tá demorando demais vai querer deixar pro ano que vem pra ser uma coisa populista essa revolta de toda a população sua Antônia do Celso da Leonora de todos que estão nos acompanhando o preço do combustível no Brasil não dá pra aceitar é um tapa na cara da sociedade posso acrescentar uma coisa não eu quero só a opinião de vocês é minha praia né Cajuru defesa dos direitos do consumidor então a política de petróleo né acho que os Estados Unidos foi muito inteligente quando atrelou o dólar ao petróleo porque aí ele fez a moeda forte pro resto da vida né enquanto o petróleo foi necessário pro transporte individual e coletivo porque com as novas tecnologias aí que estão vindo né com o carro elétrico nós vamos ter é uma queda violenta no consumo de derivados do petróleo e consequente vai despencar o preço do barril do petróleo que já foi de 30 dólares subiu a 80 agora baixou pra 70 e deve cair um pouco mais isso tem essa tem essa oscilação mas eu queria fazer uma parte aqui como o Cajuru falou que é o seguinte quem é o grande vilão porque não é só Petrobras tem um outro vilão também quem é o grande vilão dessa história são os governos dos estados do Brasil porque à medida que o petróleo foi atrelado ao dólar e subiu o preço dos combustíveis o ICMS subiu e o ICMS em cima do combustível chega a 33% então chega a 33% não estou dizendo que todos os estados são mas é de 25% a 33% isso significa que os estados ganham em imposto o que a Petrobras ganha para pegar o petróleo prospectar de águas profundas transportar até a refinaria refinar o petróleo transportar até o posto de gasolina toda essa cadeia toda essa cadeia custa 2 reais e 20 centavos mais ou menos toda essa cadeia custa o mesmo preço quase do imposto estadual então os governadores vendo que estava subindo o preço do combustível deveriam baixar o ICMS para que o povo não sofresse do jeito que está sofrendo os estados estão engordando suas barrigas em cima do combustível e ninguém fala nada a esse respeito tem que ser falado porque tem responsabilidade também entendeu é veja se você arrecada no petróleo vou fazer uma comparativa na verdade um comparativo vou fazer uma projeção mas não é lá não é lá na real mas vamos supor que você arrecadasse no combustível 11 bilhões aqui no estado de São Paulo se você aumentou o preço do petróleo você está arrecadando agora 20, 30 bilhões você devia manter a arrecadação do mesmo tamanho já que tem oscilação por conta do dólar e fazer com que a população tivesse o imposto mais barato o Congresso Nacional né Caju está discutindo exatamente isso o ICMS que é o imposto mais pesado que existe porque enquanto todos os impostos federais somam 10% em cima do combustível o outro soma 33 35 25 então tem que segurar agora não é uma obrigação só nossa lá como parlamentares federais que já diminuímos os impostos em cima do combustível já há bastante tempo né e os estados não fazerem porque os governadores não mandam para as assembleias legislativas o projeto de lei que é de competência do executivo para baixar o ICMS e aí fica essa guerra toda né imputada a na verdade a Petrobras que não é só a culpada dessa história toda viu não é isso Cajuru mas o que esperar Cajuru Celso Russomano e Leonora o que esperar de governadores que desviam verba da saúde o que esperar Cajuru é isso aí não o Cajuru queria o Cajuru queria desculpe de cortar o Cajuru queria apurar queria apurar os desvios nos estados ele foi voto vencido na CPI porque a CPI só apurou as questões em relação ao governo federal agora para onde foi o dinheiro e de onde foi desviado o dinheiro ninguém apurou absolutamente nada e o Cajuru tentou de todas as formas fazer com que isso fosse apurado ou seja o desvio não é lá em cima o desvio é onde chega o dinheiro na ponta onde gasta o dinheiro onde gastou o dinheiro nos estados nos municípios foi aí que se gastou o dinheiro eu mesmo trouxe verbas para os municípios tenho oficiado os prefeitos para me dizer onde é que foi o dinheiro da covid ninguém responde agora estou com auditoria do menino do tribunal de contas em cima porque eu quero a resposta porque as respostas são invasivas estou gastando ainda não terminei de gastar gastei em equipamentos mas não deixa claro que tipo de equipamento quanto pagou pelo equipamento se foi superfaturado se não foi de que forma foi gasto agora esses tem que ser responsabilizados e eu já disse que quando chegar o relatório do tribunal de contas eu vou oficiar a polícia federal porque é dinheiro público federal e vai apurar sim vai apurar tudo que está de errado tudo que aconteceu e que não foi transparente para a população haja polícia federal para tanto vagabundo misericórdia onde está tendo custo para a polícia federal Cajuru não tem polícia para tanto bandido Cajuru vai ficar por isso mesmo é muito triste eu falo aqui pela primeira vez com exclusividade no seu programa e para todo o seu público Antônia que deixei de participar da CPI apenas duas sessões eu entrei para fazer pergunta porque quando eu vi a decisão do Supremo Tribunal Federal em que dizia não poder ouvir governadores e prefeitos e também não via boa vontade da própria CPI em fazer uma investigação completa e não só voltada ao governo federal eu preferi sair fiquei como responsável pela CPI ela só existiu por minha causa e do senador Alessandro Vieira que entramos com um mandado no Supremo Tribunal Federal senão não existiria mas eu preferi ficar fora porque o que eu queria era realmente o que eu falei na gravação daquela conversa com o presidente Bolsonaro uma CPI sem revanchismo e completamente independente foi isso que aconteceu o Celso tem razão em suas colocações agora a CPI fez um trabalho importante que mostrou erros e que a partir de agora a Procuradoria Geral da República o Ministério Público Federal tem o dever na minha opinião de analisar cada prova trazida pela CPI em relação a corrupção no Ministério da Saúde isso não tem como retirar não tem como escamotear isso é batom na cueca dia 16 vai ter a leitura lá do relatório do Consórcio Nordeste em Natal e eu estou doida de curiosidade para saber no que vai dar porque eles estão fazendo um trabalho bonito que deveria ter sido feito pela CPI no Congresso e não foi feito Leonora essa semana eu postei um vídeo Celso uma selvageria na Alerje outro dia estávamos gravando um programa aqui com Augusto Nunes enfim não lembro quem estava aqui no meu sofá e aí entrou a produção mostrou ao vivo uma briga de duas vereadoras mas uma selvageria uma coisa horrorosa aqui na Alesp acontece muita confusão aqui na Alesp de pancadaria políticos brigando por que essas pessoas se comportam dessa forma que motivo é isso na verdade tem muita coisa errada e desde o básico até os grandes haja visto essas duas vereadoras que brigaram lá e que foi um desastre aquilo que eu acho que poderia ter foram expulsas dos partidos ainda não está ali expulsa não expulsa perde o mandato não perde o mandato foi quebra de decoro está no campo das discussões ainda mas é uma coisa muito grave porque que exemplo que a gente que está lá dentro dá agora tem coisas que acontecem na câmara por exemplo que está ali pequenininha perto da grandiosidade de tudo que a gente está falando mas que é desesperador de ver eu fico olhando vocês discussando acerca de assuntos tão grandes começa a me gelar a mão porque eu fico pensando meu Deus é tão complexo é tudo tão grande é tanta gente para punir que por onde a gente começa cadê o fio da meada a população fica pensando o que eu estou pensando porque por exemplo quando a gente discute Petrobras por exemplo eu estou lá embaixo como consumidora pensando que ontem foi abastecer com 200 reais deu metade do tanque é desesperador com tantos lucros bilhões e bilhões e bilhões é só o povo que se ferra e o petróleo é nosso a gente não está comprando um negócio importado a gente não está trazendo uma ainda infelizmente ainda os derivados do petróleo como a gasolina a gente ainda adquire de fora a gente não tem capacidade para todo o consumo que a gente tem a gente tem uma grande produção mas a gente tem condições de ter não tem por irresponsabilidade e com todo esse lucro aí a gente tem que ver o investimento agora nós precisamos também aqui no país de concorrência esse negócio da Petrobras ser a única refinadora de petróleo que tem em todas as refinarias que agora está mudando porque as refinarias estão sendo vendidas de você abastecer num posto da Shell num posto sem bandeira num posto Ipiranga num posto da Petrobras você está comprando a mesma gasolina que vem da mesma refinaria aí não tem concorrência só vai existir concorrência de fato e preços mais baixos à medida que a gente tiver outras refinarias e que a gente abre esse monopólio isso daí é um absurdo isso vem de anos e anos e tem que abrir a gente tem que abrir porque o consumidor só tem opção quando existe concorrência e nós não temos concorrência ah mas eu abasteci no posto BR hoje amanhã eu abasteço você vai ter uma diferença de centavos que é um jogo se chegar em Brasília por exemplo é uma vergonha os postos de gasolina em Brasília eles sentam numa conversa todos todos e fazem um preço igual para todos eles mudam um centavinho ou outro para não dizer que é um oligopólio que não é um cartel mas é um cartel então essas coisas só vão acabar se a gente tiver outras empresas petrolíferas concorrendo concorrendo e refinando petróleo tudo que é monopólio é ruim né a gente fica merced mesmo que seja estatal é pior ainda nós somos reféns desse sistema e aí a gente está toda de eleição em eleição a gente está se perguntando até quando quem de fato vai fazer alguma coisa parece um problema crônico que não tem solução é desesperador de ver eu estou falando enquanto cidadã enquanto eleitora é desesperador é sabe eu fico ali naquela câmara que às vezes eu falo meu Deus não dá vontade de pegar o prédio chacoalhar para desabar tudo que não presta não é e é em todos os níveis tá as laranjas podres tudo cair nossa dá vontade cara é muito desesperador eu sei o que o povo faz quer falar por exemplo por exemplo quando eu falo que a gente tem problemas dos pequenininhos aos grandes e é tudo muito complexo nós temos todo tipo de partido dentro da câmara é esquerda direita de centro de centro de direita de esquerda do avesso é todo mundo tá lá eu acho que isso é democracia eu acho saudável ou deveria ser mas a gente não consegue discutir porque no campo da militância por exemplo você acredita que tem gente preta que não me cumprimenta no elevador porque eu sou branca não fala comigo não fala e é gravíssimo isso porque nós estamos lá dentro pra sermos um exemplo e eu fico horrorizada com isso já teve situação de eu ter que cutucar uma pessoa no elevador e falar assim você não vai me cumprimentar? Oi que horror você tinha cumprimentado antes? tinha, não responde já tinha cumprimentado dias dias e dias cumprimentando a pessoa não responde não é uma só não responde a ponto de eu ter que cutucar no elevador e falar assim dá pra gente conversar? nunca te fiz nada nem te conheço o Cajuru tá pedindo uma palavra Cajuru, fale obrigado Antônia a Leonora entrou aí em um assunto que rapidamente eu vou dar aqui Celso um testemunho que você talvez tenha visto na Record eu vi na Band pasmem senhoras e senhores aquela apresentadora Marcia Goldmich que tinha um programa na Band à tarde Datena e eu chegamos pela manhã para a maquiagem e o Maurício era um maquiador e ali estava bom dia bom dia tudo bem tá bom de repente chega a Marcia Goldmich e o Maurício maquiador foi para recebê-la e disse a ela bom dia Marcia Antônia sabe o que a Marcia disse pra ele? bom dia bom dia bom dia é sinal de intimidade e eu não tenho intimidade com você ué gente tem condição Marcia minha amiga que doideira isso tem condição isso eu vi eu da Tena vimos ninguém falou pra mim eu vi será que não estava de TPM bom dia é sinal de intimidade não sei se é TPM pra mim o nome dela deveria ser Marcia Gold Lixo meu Deus do céu Cajuru olha o processo Cajuru pelo amor de Deus treta com os apresentadores eu gosto da Marcia eu conheço a Marcia e gosto muito dela gente será? Marcia você está em Portugal vai entrar aqui no remoto depois pra explicar essa história porque bom dia não é sinal de intimidade é de educação Marcia eu tenho amizade com a Marcia uma grande amizade trabalhando juntos é dela isso? eu nunca vi ela fazendo isso agora você tem uma razão no que você faz será que ela estava em TPM? sim porque de TPM a gente tem que perdoar Cajuru olha gente olha a gente vai vir que TPM o que? que TPM conversa fiela de TPM o que só? é TPM nada é arrogância mesmo é soberba mesmo de uma pessoa que acha que é maior do que o outro porque o outro está fazendo maquiagem nela e não pode dar bom dia que TPM o que? TPM é um diabo ah não peraí foi pro maquiador que ela respondeu isso? maquiador para o maquiador ah não Marcia aí não Marcia aí não amiga aí não aí não pode aí está muito errado o negócio desse eu amo que me digam bom dia um sorriso muda tudo e você eu saio de manhã pedalando o céu sabe o céu sabe aqui no Senado Federal eu não sei se na Câmara também tem aqui em Brasília no Senado Federal você chega e tem dois elevadores um é só para senador e o outro é para os funcionários ou seja funcionário do Senado que trabalha que trabalha no elevador que trabalha na faxina que trabalha na Copa ele não pode usar o elevador do senador que absurdo eu tenho lá pela primeira vez eu transmiti ao vivo nas minhas redes sociais e falei Celso esse elevador do senador eu nunca mais entro eu só uso dos funcionários isso é revoltante né gente pelo amor de Deus gente isso não existe e foram eles que botaram quer dizer em Brasília não mas esses senadores aí é assim é o brasileiro tem que parar com essa mania esse 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 sentimento de vira-lata entendeu que o brasileiro tem porque se você é senador porque o povo botou como é que você entra no negócio de uma reunião eu não sei como é que é a palavra que dá me fugiu da cabeça é uma audiência é uma audiência é uma audiência perdão e aí você pede para convocar o piloto da Chapecoense que faleceu ninguém te brifou isso não o que que foi aquilo porque você virou meme é uma história triste mas as pessoas seria as pessoas riram mas é da doideia eu falei gente é o Cajuru não é nada a vida é muito simples e eu graças a Deus aprendi na vida que mentir é roubar para mim então eu não tenho mentira no dia 19 de novembro de 2019 Celso deve se lembrar eu sofri uma convulsão no plenário do Senado Federal contou fiquei apavorada contei que inclusive foi o Nelson Tradi o senador Nelson Tradi que te socorreu que é médico nosso amigo e você é muito complicado foi bem difícil você está cuidando dessa diabética Juru é eu sou diabético hipertenso e nessa convulsão no plenário o Celso lembrou do Nelson Tradi do Otto Alencar e do Marcelo Castro o Otto também é verdade três senadores médicos seguraram a minha língua e tal e eu fui diretamente para o Hospital Ciro Libanês onde lá cheguei e até entrar na UTI eu sofri uma nova convulsão meu Deus e aí a equipe médica que me atendeu ao terminar depois de quatro dias aquela preocupação a equipe disse Cajuru você vai ficar com uma sequela se prepare falei qual você vai ter a perda da memória das coisas mais recentes antigas você vai ter perda de memória até porque você toma o remédio rivotril para dormir então se prepare a partir daí o que aconteceu comigo eu comecei a ter dificuldades em conversas a pessoa fala Cajuru mas foi anteontem isso eu não estou lembrado o Vitor que fica comigo todo dia eu pergunto para ele Vitor o que aconteceu ontem como é que terminou o dia ontem e ele me fala então em função dessa situação eu fui questionando a convocada na audiência da Chapecoense e ela toda hora falava do piloto o piloto é ocupado o piloto é ocupado o piloto é ocupado e tal aí eu perguntei para ela quem deveria estar no seu lugar aí presa como você está em Campo Grande ela falou assim o piloto ele que devia estar aqui no meu lugar e eu imediatamente eu imediatamente falei assim então vamos convocar o piloto entendeu então eu fiz essa cagada por causa de memória e por causa do que ela falou ela não parava de falar do piloto e dizia que no lugar dela ali na prisão devia estar o piloto o piloto já morreu como ela é doida mas ela fez isso ela fez isso posso te ajudar Cajuru? posso te ajudar? ela fez isso para tirar dela a responsabilidade que também era dela que também era dela então ela ficou nesse jogo para induzir quem não estava sabendo do que estava acontecendo de que não era a responsabilidade dela e já sabendo que o piloto tinha falecido induzindo induzindo a erro as pessoas e o Cajuru com todo aquele problema que ele viveu por sinal o Nelson Trade nosso amigo e médico senador tem até uma marca no dedo ainda da mordida Cajuru Cajuru você mordeu o Nelson porque o Cajuru tem uma força na boca incrível e o Nelson precisava puxar a língua dele para fora porque senão ele ia morrer sem respirar ele ia morrer sem respirar e não teve jeito então ele puxou e tomou a mordida e segurou a língua para fora deve ter machucado a tua língua né Cajuru agora logo a minha língua Celso russumano essa não logo a minha língua essa não pode essa não pode essa não pode Cajuru 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 apelando para a língua de todos os sentidos Cajuru aí vem um negócio desse o outro quer arrancar sua língua fora Cajuru como é que pode ai meu Deus estou dando risada aqui mas olha aquele dia foi um susto você estava do lado Celso eu estava no Senado e aí quando eu vi aquela correria e ele estava você estava na parte como é que se diz ali no na parte de cima na presidência foi ali que você caiu e aí foi uma correria danada e quando eu fui ver ele estava lá e o Nelson é uma cena difícil o Otto estava ajudando todo mundo estava lá então a gente está brincando agora graças a Deus acabou tudo bem mas no dia foi terrível foi punk administração eu quero a opinião dos dois aqui Cajuru também se quiser opinar é a administração do Dória aqui em São Paulo Celso Roussomano você é amigo do Dória então eu eu conheço o Dória desde 1986 fazemos eventos juntos eu acho que o Dória está com muita dificuldade hoje de mostrar o que ele está fazendo está com muita dificuldade e a população não tem visto isso de forma boa por isso o índice de aprovação dele está muito baixo eu acho que ele tem feito muita coisa mas ele está errando na estratégia de marketing dele eu acho que ele tem que mudar a estratégia de marketing ele tem feito o que por exemplo só por curiosidade porque assim eu moro Rio e São Paulo e eu estou achando uma tragédia eu acho que São Paulo é o coração do Brasil e é perigosíssimo o que está acontecendo mas a gente confunde muito a administração municipal com a administração estadual e a administração estadual fica bem distante né das cidades da estrutura a administração estadual cuida mais das estradas cuida mais da segurança pública né a saúde fica por conta do prefeito educação fica a maioria da educação por conta do prefeito as escolas estão todas municipalizadas então hoje o poder público municipal se confunde com o estadual e ele tem uma dificuldade muito grande de mostrar o que ele está fazendo e isso é muito ruim eu acho que ele tem que mudar a estratégia de marketing dele essa é a minha visão Leonora acho que a gente vai cair naquela mesma história de que todo mundo está certo e todo mundo está errado eu acho que nem muito é o céu nem muito é o inferno tem lá seus problemas mas não é de todo ruim muita coisa é mal compreendida é demonizada muita coisa eu estou tendo mais contato com eles agora por causa da Bia Doria é uma pessoa que eu gosto é uma artista que eu gosto aprendi a gostar da Bia pela arte primeiro porque ela é uma artista plástica incrível é nossa tem umas coisas umas obras de arte fantásticas Leonora Pinta que você não acredita eu sei eu conheço todos os jeitos somos amigos há quantos anos não vou falar de idade deixa isso eu sou bem novinha há uns 30 anos uns 30 conheço só muito tempo a história acabei de falar pra ele antes de a gente entrar aqui que é tão bom encontrar com gente assim porque eu me sinto pertencente à história dele porque eu estava lá em casa lá no Capão Redondo com todas as setas do fracasso apontadas pra mim assistindo aqui e agora hoje eu estou sentada do lado dele podemos falar de igual pra igual somos amigos é um cara que eu posso olhar no olho sensacional é a vida é a vida Leonora então e a Bia Doria é uma pessoa incrível também mal compreendida por causa de falas aqui falas acolá mas que as pessoas não podem ser julgadas por uma fala errada na hora errada às vezes impensada e aí eu aprendi a gostar da Bia por causa da arte dela porque eu sou artista então quando eu olho um artista na hora o meu coração já bate mais forte meu olho já brilha eu já falo vem que é é minha né e me aproximei da Bia por causa dessa arte que é incrível e aí eu passei a acompanhar o trabalho da Bia enquanto primeira dama de assistencialismo que é fenomenal ah é fenomenal e é isso que eu falo aí a gente brinca e fala isso a Globo não mostra mas por quê porque o que é ruim dá muito mais ibope né do que o que é bom por quê porque as pessoas também se alimentam disso é nessa hora que eu acho que a gente tem que cobrar a responsabilidade das pessoas de não sair falando o que não sabe e ir atrás e pesquisar e ver uma notícia não compartilhar checa primeiro se é real aquilo se é uma fake news que pode destruir uma vida hoje em dia é quase impossível checar por exemplo falando em em declaração ou que deu de forma errada ou foi incompreendido ou mais uma fake news eu li que você falou é usuários né moradores da Cracolândia a propensão de pegar covid é muito pequena porque eles não tomam banho eu achei isso super esquisito de ter saído da sua boca deixa eu colocar o que foi plena campanha e aí eu tava dando uma coletiva na associação comercial no prédio da associação comercial na frente tem o pátio do colégio e ali as pessoas os moradores de rua montam suas barracas umas duzentas barracas né a noite por volta das das dezoito horas e depois desmontam de manhã cedo isso é uma rotina de todos os dias aí passam por lá várias entidades que pra dar marmita pra eles né então as quentinhas vai levando as quentinhas levam cobertores e como não tem uma organização não tem não é nada organizado porque são entidades a prefeitura não organiza esse processo então passa uma perua todo mundo leva uma quentinha depois passa outra eles abrem veem olhem o que o que tem lá dentro como passa três ou quatro eles vão jogando fora pega aqueles cobertores que são de péssima qualidade né que aquela aqueles fiapos emendados e de manhã cedo jogam fica uma montoeira e vai a prefeitura lá lava tudo todo dia toda essa história e e aí lá na frente daquilo começaram a gente começou a falar sobre a questão da covid e eu disse olha a ciência tem muito ainda explicar pra gente em relação a covid porque todo mundo achava que quando a covid chegasse ao Brasil ia decimar todo mundo nas ruas achava que todo mundo ia cair etc e tal e dos 28 mil moradores de rua só 27 27 pessoas morreram de covid e aí eu comentei com a imprensa a ciência tem que explicar isso pra gente será que eles tem uma imunidade maior do que a gente e aí uma repórter perguntou mas por que uma imunidade talvez porque eles não tomem banho todos os dias então a imunidade deles seja maior do que a nossa porque a classe média tava sendo desimada no começo da classe média e classe alta desimada na pandemia é uma pergunta pertinente hipocrisia morreu 28 mil morreu só 27 pessoas de covid é muito pequeno o número isso não interessa a gente discutir ciência a gente discutir um problema que a gente precisa apurar porque tem estudos da universidade lá na Espanha dizendo o seguinte em 800 pacientes com covid todos internados todos eles foram constatados uma quantidade baixa de vitamina D então o morador de rua toma só o dia inteiro então ele tem vitamina D alta e já estudaram isso essa situação por que as pessoas obesas o vírus se instala na gordura dessas pessoas elas tem mais dificuldade então tem muita coisa a ser estudada em relação ao vírus que a gente não sabe ainda não é uma questão de ser negacionista ou qualquer coisa assim é uma questão de que a gente precisa de respostas que por exemplo eu também não tive eu tomei as duas vacinas cumpri a minha obrigação como cidadão para ter uma sociedade melhor mas eu tive eu estava te contando eu tive na segunda na segunda dose da AstraZeneca teve reação eu tive uma reação né e eu fiquei com miocardite e aí do nada Cajuru do nada meu coração disparava eu estava deitado na cama disparava o coração aí você vai ler a bula que não é disponibilizada para as pessoas mas que está na internet onde as empresas dizem eu não me responsabilizo pelo que aconteceu com você pelos efeitos colaterais claro que isso não vale nada porque a legislação brasileira na defesa do consumidor é clara responde independentemente da existência de culpa então as pessoas que estão sendo vítimas da vacina devem demandar ação contra os laboratórios que estão bilhardários em dólar trilhardários trilhardários em dólares então não essa questão a gente vai discutir agora tem que ser explicado isso a população não tem o direito de saber eu só curei a miocardia talvez porque eu seja esportista porque eu pedalo muito porque eu pratico muito esporte etc e tal conversei com um cardiologista professor Ramires lá da USP falei olha olha a situação minha né e aí quando disparava o coração eu ia pra para a esteira na minha casa ou pra bicicleta ergométrica e ficava pedalando pra voltar o coração bater ao normal essas coisas tem que ser explicadas e o que vai a imprensa fazer? claro no meio de uma campanha o Celso sempre começa a eleição em primeiro lugar nas pesquisas é como o Cajuru também sempre apontado nas pesquisas em primeiro lugar porque por causa das opiniões porque ele é um é um radialista é um apresentador de televisão é um jornalista que chama atenção e chamava atenção em São Paulo e tem programa lá em Goiás e faz um sucesso danado é claro vai atacar aí o que que saiu na 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 em alguns veículos de comunicação Celso Russomano diz que moradores de rua não tomam banho bom mesmo que o Tizarra tivesse dito isso não é que eles não tomam banho eles não conseguem tomar banho todos os dias mas mesmo que o Tizarra tivesse dito isso não era mais importante apurar né porque é que eles são mais resistentes a covid do que nós e é uma hipocrisia porque no fundo todo mundo pensava assim todo mundo teve essa mesma esse mesmo questionamento mas aí vem todo esse sistema olha é desesperador é desesperador já estamos indo pro final já estamos indo pro final o Cajuru o guerreiro ficou do início ao fim sentado ali entendeu porque ele é desses eu quero te agradecer isso é homenagem você não lembra da história do beijo minha homenagem é a Carolina você não lembra a história do beijo do beijo não é Cajuru tem a história do beijo mas agora aqui no meio do meio do programa ele já deu uma meia volta já que você não deu resposta do beijo ele já chegou lá me trocou com Carolina Carolina é claro não perdeu a partida meu amor ele é jogador jogador agora eu vou lá em Brasília nos próximos dias eu vou em Brasília e aí eu vou tirar uma nova foto beijando Cajuru tomara que ele não trave na minha língua né Cajuru quer arrancar minha língua fora vai ser só assim Cajuru ó entendeu porque agora você tá de olho na Carolina só porque eu quero minha foto lá naquela parede porque eu fiquei com uma inveja branca de Galisteu com aquela foto na parede beijando você só vai trocar de Loura no negócio mas você quer mesmo cadê Carolina já foi Carolina Morena grandona 3 metros de altura Cajuru do lado de Carolina olha ô Cajuru você tá no Podemos agora você já tá fazendo já vai fazer campanha pro Moro tem essa obrigação como é que é isso não obrigação não o Podemos é um partido Antônia Fontenelle Celso Rosso Mano Leonora e público muito independente ele se deixa à vontade a Renata Abreu é uma presidente aberta e é uma mulher né ela tem uma democracia nordestina né pior é que eu conheço ela desde pequenininha eu conheço ela desde pequenininha o pai dela foi parlamentar comigo foi deputado comigo Zé de Abreu um grande cara um abração pra vocês e fez dela uma política que é o dobro eu falo pra ele ela é o dobro de você ela tem sangue gente não é o Zé de Abreu a torra aquele homem amoroso não é o Zé de Abreu do Podemos pai da Renata Abreu que inclusive o Podemos me namora também mas eu só vou se a minha sala for de frente pro Cajuru senão eu não vou não eu farei essa exigência pode ter certeza disso mas é um prazer estar no Podemos é um prazer ter o nome de Sérgio Moro como pré-candidato à presidência da República e eu analiso de forma independente cada candidato dou as minhas opiniões e o partido assim me permite e eu quero apenas desejar a vocês três e a todos que nos acompanham pela Jovem Pan News mundo afora um ano novo justo um ano novo amoroso um ano novo de felicidade de paz de harmonia que é o que nós precisamos o Celso sabe que existe uma preocupação desse flaflu da eleição virar uma convulsão social eu tenho visto Antônio não sei se você também tem amigos e amigas de infância separando divorciando por causa de política é triste é no Senado Federal eu tenho dois colegas senadores que no mês passado tiveram a tristeza da separação porque as mulheres em função da política pediram o divórcio não vou dizer o nome dos dois os dois estão sofrendo muito e quantos são senadores são senadores Celso vai me contar que ele sabe quem é eu não sei mas vou descobrir quem é sabe sim você falou eu falo eu falo o Chipson o Chipson o Valentim e o Marcos Rogério dois bons colegas o Chipson você é meu irmão Marco Rogério faz um trabalho incrível na CPI fez e quantos amigos de infância estão passando por isso porque a política virou repito um flaflu a Leonora deve saber lá na Câmara ela dá uma opinião uma outra pessoa pensa diferente dela já vai para abrir já vira ódio vira o pessoal então é isso que nós precisamos esse ano não ter para um país melhor eu sou otimista eu não sou pessimista pelo contrário os otimistas são os mais importantes nesse mundo pessimismo não vale a pena e a minha alegria de ter ficado aqui esse tempo todo ter conversado de ter falado realmente o que eu quis porque você me dá essa liberdade e Celso um beijo grande no seu coração na sua família tudo de bom para você conte comigo aqui Leonora foi um prazer te ver saber das suas posições claras independentes e a você linda eu termino como se a gente estivesse em Paris é romântico romântico lá em Paris Antônia Fontenelle eu diria para você eu diria para você o seguinte Getan Damur olha eu fico imaginando eu e Cajuru lá na naquela fila que o povo acha romântico posso subir na toa tomando uma champanhe com os ratinhos andando nos pés da gente Getan Damur significa o seguinte eu te amo de amor Getan Damur Cajuru obrigada meu amor você é maravilhoso a diretora gritando aqui encerra porque a gente precisa encerrar o Celso meu amor que bom que você esclareceu aqui todas essas fake news Leonora que está lançando um clipe lindíssimo que a gente vai jogar aí no ar para encerrar Leonora com essa voz maravilhosa que você tem também você meu amor você é uma calas brasileira olha você já viu essa mulher cantando? misericórdia Cajuru te amo um beijo 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 tchau gente deputado obrigada Leonora um beijo Chico você vai vir sentar nesse sofá aqui para a gente falar de tiro de um monte de coisa legal tchau gente obrigada até a próxima A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação Realização Jovem Pan News Jovem Pan News Paz